A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania Resgatar a cidadania das crianças e adolescentes através da música E hoje nós estamos com a nossa sertaneja Sertaneja A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania A música eficiente sensibilizando para o resgate da cidadania Que Deus abençoe a todos Amém